Cometer erro nos seus investimentos pode ser uma das melhores coisas que pode acontecer para você Isso pode ser só estranho, mas deixa eu te explicar melhor Quando você começa a investir, naturalmente, assim não só investir como tudo na vida Você vai cometer erro, isso é normal, tá? Só que é cometer o erro que vai fazer com que você aprenda com esse erro E que você evolua, evolua e evolua, você vai estar sempre errando e aprendendo E as pessoas mais bem-sucedidas são as pessoas que erram mais Porque elas erram, tentam, erram, aprendem com esse erro Só não pode errar e não aprender com o erro Você tem que errar, aprender com o erro e continuar fazendo as coisas Para que você possa continuar evoluindo, continuar aprendendo E nos investimentos não é diferente Porque quando você comete um erro, principalmente investimento, lida com dinheiro Então normalmente o erro causa uma perda financeira Isso dói um pouco, mas isso vai te deixando cada vez mais preparado E vai fazer com que você invista cada vez melhor Então todos os grandes investidores, eu conheço vários grandes investidores, excelentes Traders, operadores do mercado financeiro Todos eles já perderam dinheiro, todos eles já cometeram erros E hoje eles têm um grande sucesso E as pessoas que têm grande sucesso sempre, em todas as áreas, elas cometeram vários erros Só que elas aprenderam com esses erros e continuaram seguindo em frente Então se por acaso, é porque eu vejo gente que não começa com medo de não cometer o erro Só que isso leva essa pessoa a ser um investidor, digamos sem ser de forma pejorativa, medíocre Um investidor que não sabe nada, que não aprende nada Porque você tem que dar o passo, você tem que fazer, você vai errar E você tem que aprender com esse erro para investir cada vez melhor Só depois de vários erros, várias tentativas, vários aprendizados É que você vai se tornar um bom investidor E vai poder então finalmente investir bem o seu capital Ter uma boa segurança, ter uma boa rentabilidade Fazer as coisas, saber distribuir o risco e tudo mais Isso vai vir depois de cometer erros Então se você cometeu algum erro e você teve alguma perda Não se abala com isso Você tem que simplesmente fazer com que isso vire aprendizado Para que você possa fazer melhor daqui para frente E se você está paralisado e não está fazendo nada Com medo de errar É hora de você dar o primeiro passo Começar a investir, começar a errar Para que você possa aprender com esses erros Não tem ninguém que tenha sucesso e nunca errou Isso simplesmente não existe E quanto mais rápido você errar Mais rápido você vai aprender Mais rápido você vai se tornar um bom investidor Mais rápido você vai ter sucesso Claro que você pode fazer várias coisas Para encurtar esse processo Você pode aprender com pessoas que já tem sucesso Ter mentores Entre uma série de grupos de discussão Entre uma série de outras coisas Que vai acelerar esse seu processo Isso é ótimo Mas você vai acabar em algum momento cometendo erros Porque só comete erro quem está fazendo E só quem está fazendo é que tem chance de ter sucesso Tá legal? Então se você gostou desse vídeo Por favor clique curtir, comentar, compartilhar Siga o meu canal no YouTube Do Investidor do Sucesso Minha fanpage no Facebook E a gente se vê no próximo vídeo Um grande abraço E aí 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 E aí